Fui campeão de quase tudo. É, mas no currículo tem Tolima e Luverdece, né, peixinho? Tu tá querendo o Geixo Romarito? Sim! Já não basta estar fora? Não, foi só uma brincadeirinha pra relaxar. Vocês entram em campo, perdem e eu pago o pato. É o senhor que paga o meu salário? Quem paga é o torcedor. Que incentiva! Eu quero garra, empenhabilidade. Se marcar um gol, pato, eu te dou um... Não, nada desse elinho. Nossa, só tacar macaca hoje, hein, professor? E só devolvo no fim de semana punição. E qual é a estratégia, peixinho? Marcar gols e não tomar. E lembrem-se, é obrigação se classificar. Porque o Corinthians é da Série A e eles são da Série C, né? Não, porque o Corinthians é um time de massa. Não, por que então? Não podemos ser eliminados por um time verde, verdense. Se não for agora, acontece na Série. Oh-oh! Será? Anima Tune! No site. E anima a galera.